E aí galera mais um vídeo aí no YouTube aí aqui eu tô em Itabuna Ilhéus né Itabuna aqui na Bahia né que tô aqui no próxima rodoviária e tô vendo aqui essas frutíferas né várias frutíferas aí ó um central que vende né e aqui temos uma angostão que tá 9 de 99 10 reais né que eu vou tá comprando aqui para poder tá levando aqui lá para Vitória mais um vídeo aí para vocês aí um angostão gostado ó pensa numa fruta gostosa essa fruta aqui ó lá em Vitória no Espírito Santo não tem também então nós viemos aqui em Itabuna saímos de Ilhéus para Itabuna e viemos buscar e mostrar a vocês aí é só para o título na verdade